Ferdinando, tô te achando super masculino. Cê achou? Tô pensando em fazer isso aqui, ó. Pra melhorar. O que cê acha? Alexandre Frota, maravilhoso. Mas eu queria mesmo era me despipa, Mr. Catra. Não vai fazer isso que cê vai traumatizar o homem sem ficar pelado na frente dele. Isso assim, eu tenho medo de ter pesadelo de noite. Porra, eu também. Ah, gente, eu quero fazer uma homenagem, ele é o rei do funk, entendeu? E eu tenho certeza, assim, que de repente ele pode até gostar de mim, cara. Cê tá louco? O Catra é hétero. O cara é hétero. É hétero. O cara é hétero, cara. O cara é hétero. Entendeu? Cê acha que viado é o quê? Entendeu? É que nem resfriado, cê espirra, mas eu sou vira viado na frente. Eu senti o olhar dele pra cima de mim. Ele sente que eu tenho uma coisa aqui, sabe, assim... Prisão de ventre? Aldomiro. Aqui, ó, desculpa cortar a sua onda, Ferdinando, mas assim, quem vai sentir um negocinho aqui assim na barriga é a mulherada, entendeu? Porque é só o cara falar oi num show que a primeira fileira inteira é engravida. Sacou? Pô, pensando que agora deve ser difícil ser filho do Catra, né? Pelo amor de Deus. Deve ser bizarro, o que é isso? Um irmãozinho novo todo dia, pô. Tive uma ideia aqui. O quê? O quê? Ó, ó, se for pra jogar no javari... Não pra jogar, não. Pra jogar, não. Cala a boca rapidinho. Não é pra jogar, não. Cala a boca rapidinho. Tive uma ideia. Qual ideia? E inventar um novo filho pra ele. Podia ser eu, fiado. Claro que não, né, ô, Ferdinando? O que é isso, gente? Preconceito só porque eu sou branca? Não, porque você é gorda. É gorda. É gorda. Leandro Rassul emagreceu. André Marques emagreceu. Só uma mulher emagreceu, só você que tá beza. Merda. Aplausos